Ih, eles postaram no Facebook, eles postaram no Facebook também, ó Ups, atualização prolongada Ih, galerinha, foi prolongado, mano, foi prolongado Já era, véi Já dá pra poder fazer o que, mano? Dá pra jogar um PUBG O PUBG, é o Price O PUBG tá fechado pra manutenção até as 8 da manhã Só jogar o PUBG chinês Só o PUBG chinês, cara É, eu tenho PUBG Eu tenho PUBG chinês e o da time da LS Vamos Oh, ostentação? Estrela é de S10, você tá ligado O SNS9 ostentando aí, ele é de S10, né? Galera, o bagulho atualizou, vai vir em 2047 Depois de Cristo Vai vir atualização Vai vir 3 mapas novos Mano, mais de 12 horas atualizando E o mapa prolongado O que vai vir nessa atualização, véi? Uai, eu acho que vai virar outro jogo, né, mano? Acho que é outro jogo É Eu acho que é o Free Fire Nossa, o tanto de gente Olha o tanto de gente xingando eles lá no Facebook Ô, Price Pra lá, campeonato Pra lá, campeonato Pra lá, campeonato Galera, mais de 2 horas, galera Nossa, meu Deus do céu Doze e meia Doze e meia da manhã Não, não, não Escute, escute, escute Já tô vendo amanhã no Jornal Nacional É, notícia de última hora Free Fire ficou 12 horas sem abrir os servidores Pessoas começaram a se matar Pular da ponte Olá, tudo bem? Boa noite Boa sorte O que levou pessoas a suicidarem ontem no Brasil? O que aconteceu com o Free Fire? Essa e outras notícias Hoje, no Domingo Espetacular Pô, foda, foda Foda, foda Caralho Mano, esse é o Baragio que evitou Meu Deus Foda, foda Você é louco Na moral, velho Porra, o que que tá acontecendo com esse jogo, cara? Não, não, mano Meu bagulho Fez igualzinho, velho Meu barato fez igualzinho, mano Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem?